No comecinho, começou a dar calo na mão, começou, ia, ia, não conseguia chegar na bola, cheguei até a pensar que esse esporte não era pra mim. Acordava de manhã, eu pensava, pô, será que é pra mim ou será que não? Aí acabava indo, aí no outro também pensava, será que é pra mim? Acabava indo, meu técnico foi valorizando, valorizando, conversando que isso era pra mim, que ia mudar minha vida e acreditei até hoje aí. O meu primeiro torneio foi muito bom, eu não ganhei nada, mas só de estar lá na quadra jogando, vi que isso era pra mim na verdade. Em 2014 comecei a chegar na final dos torneios, comecei a bater na porta, quase ganhando, mas não ganhava, mas era bice, em 2015 comecei a ser campeão. Foi bastante difícil chegar onde eu tô hoje, olha o meu ranking lá, em terceiro do mundo, não acredito, porque foi difícil, bastante treino, bastante dedicação. Foi muito difícil ser campeão, chegar onde eu cheguei hoje, foi muita batalha, muito empenho, muita dedicação. Obrigado. 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 Obrigado.